Os meus últimos meses não tem sido bem dentro de uma rotina. Ele vai ficar com um puta remorso, ele vai apertar a cara e ver que fodeu o futuro da mulher que vocês fizeram. Deus escolheu uma pessoa especial. Já pensaste que passaria se você já sabe o que está se fazendo? Eu vou pensar que passaria se você já sabe porque eu amo. Deus sempre nos dá uma nova chance. Você vai ver quando a galera estiver ensandecida gritando o nosso nome. Dá mais atenção para os guris da academia do que para eles, você acha que não percebe? Não vira as costas para mim e não, vagabundo. Pega circular hoje só para avaliar um pouquinho. Espera aí cidadão, já vai parar.